Agora nós temos a reta y igual a 2x mais 1 Você está vendo agora que é uma reta que não passa pela origem E eu desejo fazer a rotação Eu vou colocar aqui um θ de 30 graus E eu quero rotacionar em relação a um ponto que não vai ser a origem Então eu vou pegar um ponto aqui Bom, eu vou começar com esse ponto aqui, tá certo? Em casa, aí você pode tentar esse outro ponto aqui, tá certo? Então vamos lá Então aqui está o nosso ponto de interseção Que é o ponto x igual a menos meio, né? E y igual a zero Então se eu rotacionar 30 graus, lembra? Ou eu vou imaginar que vai vir para esse lado ou para esse lado aqui Eu vou considerar essa parte daqui Vou imaginar que eu quero encontrar essa reta daqui Então vai ter 30 graus aqui Que ele vai rotacionar nesse sentido Bom, vamos resolver esse problema por matrizes, né? Então aqui está o nosso ponto Que vai ser o nosso ponto de translação Que é o menos meio e zero Sabemos que a matriz rotação É a grande matriz rotação Por coordenadas homogêneas Ela é dada por R Quem seria esse T, né? O T é a translação Porque esse ponto Como é que a gente rotaciona em torno desse ponto daqui? Primeiro nós transladamos esse ponto Rotacionamos E depois retornamos o ponto Então é essa sequência dessa parte aqui Tá certo? Enfim, no vídeo anterior já temos essas contas Então eu não vou recapitular aqui Ah, então Esse nosso ponto aqui vai ser Esse vetor aqui vai ser o menos meio e zero Tá bom? E a matriz rotação Vai ser R Então agora precisamos construir Essa parte aqui Tá bom? Vamos colocá-la aqui Ou seja, T menos RT De quanto? Então agora eu vou construir primeiro Quem é RT, né? Então essa conta aqui vai dar quanto? Vou botar aqui Vai dar um quarto Eu vou sacar Esse meio daqui pra fora Esse aqui vai dar um quarto E aqui vai ficar Vou botar o menos aqui fora logo E aqui vai dar raio de 3 E aqui 1 Como vai ficar assim? Portanto T menos RT Vai ser igual Aí vai ficar Menos meio E zero Mais um quarto E R R3 1 Ou seja, isso aqui vai dar Menos meio Mais um quarto De 3 E aqui um quarto Então essa é a cara Tá certo? Mas na hora que eu for jogar aqui dentro Dessa matriz Daqui Eu vou tirar também o meio O meio Então deixa eu colocar aqui Isso aqui fica sendo igual Colocar meio E pra fora Vai ficar menos um Mais meio Rai de 3 E aqui vai ficar Meio Certo? Então agora sim eu vou começar a construir A minha matriz rotação Tá? A rotação Ela vai ser igual Aí lembra Ela vai ter aquele meio no inicial Deixa eu voltar aqui Vou botar meio Aí vem lá o cosseno Seno Aquela conta toda Que você já sabe Que é a raiz de 3 Tá certo? Depois vem Este bloco aqui Como o meio já tá ali Aí vai ficar só Meio Vai ficar menos um Mais meio Mais de 3 E aqui o meio E aqui zero Portanto a nossa matriz Ela está Com aquela cara Que eu havia dito Este pedaço aqui É a rotação Esse outro pedaço Translação Menos Rotação Esse pedaço aqui É o nosso 1 E aqui o zero Transposto Tá bom? Lembrando Que é 1 Enfim Tudo está sendo regido Porque vai estar 1 meio Multiplicado Pelo 2 Aí vai dar o nosso 1 E por aí vai 1 meio Multiplicado Pela matriz Aí vai dar Essa nossa rotação Enfim Então continuando Vamos descer Mais um pouco Agora eu posso aplicar Essa matriz Rotação Nos pontos Então vejamos Eu vou aplicar Em algum ponto Do plano E ele vai me dar Um ponto sobre a reta Lembrar que Tudo isso aí Está em coordenadas Homogêneas Então Esse x e y Aqui são tais Que o 2x Menos y Mais um Vai dar zero Então fazendo As contas Então deixa eu pegar Aqui Por exemplo Isso aqui Eu vou pegar Isso aqui E vamos explicar Por isso daqui Então aqui vai dar O x Ou seja O nosso x Vai ser igual a 1 meio A raiz de 3 Esse é o valor do y Então eles devem Satisfazer Essa equação Daqui Então nós temos Aqui 2 vezes O 2x Vai dar quanto? A raiz de 3 Agora Agora Menos y Vai dar quanto? Mais um Isso aqui Tem que dar zero Portanto Nós vamos ter Juntando tudo Que for com x Deixa eu colocar assim x Aqui x Aqui Então nós vamos ter Está certo? Portanto Essa aqui É a equação Da nossa reta É essa daqui E essa reta aqui Que eu vou jogar Lá dentro Do nosso Geogebra Está certo? Então eu joguei Aqui a equação Está vendo? E deu aqui Exatamente aqui No Geogebra O 30 graus Está bom? Então essa Nossa reta De fato Ela é a resposta Aqui do nosso problema Está bom? Então qualquer dúvida É só entrar em contato Até logo Tchau